Fala galerinha do YouTube, beleza? Juninho Celestino aqui pra mais um vídeo pra vocês, galera. Seguinte, mano, hoje a gente vai andar de picape turbo, mano. É, isso mesmo. Eu vou fazer um frete, tá ligado? Mas é um frete pra mim mesmo. Vou lá buscar, tipo, uma máquina de lavar, tá ligado? Que eu ganhei do meu avô. E aí, né, já vai aproveitar, né, ter que ficar picape. Já vou aproveitar, já vou fazer um videozão. Peguei, fiz até um esqueminha aqui, galera, ó. Pra vocês, aqui já tem o suporte, coloquei ali. A minha câmera, galera, é o seguinte, ela tá com probleminha. Qual que é o problema? Ela, tipo, ela só tá funcionando com o carregador ligado. Ou seja, eu vou ter que deixar o carregadorzinho ali conectado e ligado. Vamos ver se vai dar certo. Porque tem que esperar chegar a bateria dela, né? A nova bateria pra gente poder colocar ali. Mas é isso aí, galera. Vamos ver o que vai dar. Turbão tá aí, certo? Vamos dar uma ligadinha nela daqui a pouquinho pra nós partir. Então, bora acompanhar o video aí que o bagulho vai ser massa, hein, mano? Vamos ver como é que vai ficar aqui, né? E se depois vamos tentar fazer um teste, ver se eu compro aquele de colar no vidro. Aí a gente põe ela lá no cantinho lá, pra poder ficar pegando a nossa visão, certo? Galera, liguei ela, certo? E, mano, olha a gambiarra. Pra poder gravar. Coloquei aqui o carregadorzinho portátil. Microfoninho ali. E ela ligada ali. Então, ficou mais ou menos assim. Vou ligá-la aqui, vamos ver se ela liga. Olha lá. Ficou assim, mano, ó. A visão. A visão vai ficar massa, mano. Então, partiu, mano. Partiu que é isso aí. Acompanha aí. Começamos aqui, então, aquele videozinho pra vocês. Vamos ver como é que vai se adaptar, né, mano? Ó. Cê é louco, tio. Mano, o bagulho tá friozinho agora. Ha! Vai! Ó. Cê é louco, mano. Ai, mano. O bagulho é muito louco, tio. Todo mundo para pra ver, mano. Cê é louco. Motorzão. Solcando, berrando. Tá doido, mano. Tá aquele trânsito, né? Aquele trânsito maroto, né? O povo tudo agora. O povo tudo agora saindo. Seis horas do trampo, né, mano? Agora seis e pouquinho. E aí cê tá ligado, né? Aquele bagulho louco. Pra virar aqui é foda, mano. É um trânsito louco, mano. Loucura, loucura, loucura. Ó o barulhão, mano. Cê é louco, mano. Vamos ver se nós dá uma esticadinha. Nossa. É massa demais. Mas tem muitas coisinhas pra fazer nela. Tipo... É... Ó a galera. Tem muitas coisinhas pra fazer nela, galera. Mas... Devagarzinho a gente vai se ajeitando. Certo? Tem que pôr... É... Wideband. Tá ligado? Que é pra controlar ar e combustível. Tem que pôr injeção. Pra gente poder... Regular o ponto tudo certinho. Vindo no acerto fino. Né? Aí a gente vem controlando o dosador. Pra ver se tá dando falta ou excesso. Porque a gente não sabe como é que tá. Então... É foda, mano. É foda andar assim, tá ligado? Mas é gostosinho, mano. Se você souber andar... De tanto quebrar... De tanto quebrar ela, eu aprendi a andar, tá ligado? Eu aprendi a andar com ela, mano. Porque... A gente tem que aprender, né, mano? Porque se a gente for mandar alguém fazer... Sai cara a brincadeira, hein? Pô, mas pensa. Pensa num bagulho massa, mano. A embreagem já tá... A embreagem a gente já tá usando uma ventilada. Seis pastilhas de cada lado. Seis pastilhas de cada lado pro rolê. Mas, mano... Pegada é outra, tá ligado? Então, ela tá um pouquinho acelerada, tá ligado? Um pouquinho acelerada, mas... Ó, um pipoco. Imagina quando a gente pôr um tristep então, hein, mano? Pôr um tristepinho pra dar um pré-corte. Aí a gente tem que fazer o sisteminha aí, dos tuxos aí. Mesmo a gente traga o tuxo, faz um esqueminha. O 8 válvula, né? Porque se deixar assim, os balancinhos, você fica dando... Oito no pré, os caras falam que costumam dar umas... Bielas tudo, tá ligado? Dizem que desmiem ela, né, mas vamos ver. Nossa senhora! A secundinha que é massa, ó. Todo mundo, mano. Escuta o barulho e para pra ver o bagulho, ó. Que massa! Robin, Robin. As coisas que tem até medo, né, irmão? Nossa senhora! Ha! Tudo mundo, mano, sabe? É doido, né? É doido! Muito massa, mano, muito massa mesmo Eu também nem vi quanto que tá vindo de pressão Vamos ver se vai funcionar, ó Vamos dar um pouquinho de boa agora, né, Marcelo? Vamos lá 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 Partiu agora, hein, partiu, partiu Vamos lá 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 Vamos lá